O ganhador é o Elmo de Léves Ferreira, morador do centro da cidade, da funerária São Pedro e Príncipe da Paz, do centro de Lagoa Grande, da cidade de Lagoa Grande, a vendedora Claudiene. Então, o Elmo de Léves Ferreira ganhou R$ 400, vale compras de R$ 400. Penúltimo vale compras de R$ 400 da campanha de Natal das Assípses e DL. E aí? Vamos lá? Jonathan, tira para a gente aqui. Tira para o cupom para a gente. Segura a porta um minutinho. Aê. Isso. Saiu aqui. Espera aí, vamos ver aqui. Leite. Espera aí para a gente. Isso. Quem ganhou aqui é a Maria Laura das Graças Pérez, moradora do centro da cidade de Patos de Minas, da empresa funerária São Pedro e Príncipe da Paz. Vendedora Claudiene. Maria Laura das Graças Pérez e Patos de Minas ganhou o vale compras de R$ 400. Vamos lá para o último vale compras de R$ 400. Perdeu R$ 400. Vamos lá, vamos tirar o cupom. E, poxa, tem que estar preenchido corretamente. Vamos lá no regulamento. Regulamento do nosso site e do próprio cupom. Vamos ver tudo certinho agora. O João Eustáquio Santos, da Fazenda Santa Elisa. Fazenda Santa Elisa, zona rural de Patos de Minas. Vendedor Claudiene. Empresa funerária São Pedro e Príncipe da Paz. João Eustáquio Santos foi o ganhador vale compras de R$ 400. Vendedores. Vendedores.